Estão tão desencarnados, isso aqui pede 200 quilos Ficou legal Vai lá Letícia Vai lá Letícia, sorria, vai A Letícia também devagar Ô Letícia, aconteceu Não vale Olha o carro Eu sei, imagino Vai lá, Valinho, erga lá a bike Vai lá, vai lá, Valinho Você levou a bike longe Vai, Valinho Vai lá, olha aí Aproveitar aqui É, porque depois Peraí, a máquina do ar Acabou, caiu Saiu tudo mesmo, olha a foto que eu queria Aê Aê Aê